E aí galerinha, aqui quem eu falo é a Light, então vamos dizer aqui as 15 coisas pra fazer todos os dias aqui no Ragnarok. Então a primeira coisa que tem que fazer todo dia aqui é você usar todo o seu tempo aqui, seus 150 minutos pra upar e aí. Mas isso aqui no caso, só depois que você terminar de fazer suas quests, tá? E aí todo dia tem que gastar isso aqui pra você não perder, né? Esses 150 minutos de todo dia. A outra coisa que tem é fazer então essa quest aqui todo dia, tesouro demoníaco, tá? Porque ele dá bastante dinheirinho, no final do jogo ele vai ficar meio escasso, aquelas moedinhas de Eden, né? Outra coisa seria então fazer as missões com esses galhos, tá? Galho sangrento e galho morto, tá? Cinco vezes aí por dia, deve ser o máximo, né? Até cinco recompensas, tá? Aí você pode sumonar o mini boss ou monstro elite. Aqui é o mini monstro com esse galho e aqui é o boss. Monstro elite. E é só aqui no oeste de Morroke. Tá, deixa eu mostrar aqui. Dá pra ver no mapa. Então aqui, oeste de Morroke, é onde você sumona os mini boss e os elites ali com esses galhos. Isso aí tem que fazer todo dia então. O próximo, então, é fazer seus diários, né? Suas comissões, gastar aqui. Fazendo a prova do hino e as missões aqui. Isso também tem que fazer. O próximo é fazer suas quests de guilda, tá? Esse aqui, no caso, é semanal. Ele abre aí, depois, quando você tá no nível mais alto. Tem que fazer ele. Outro é fazer as quests da academia aqui, tá? Quando tu vira o mentor ou quando você vira o estudante, aí vai ter as missões. Eu ainda não tenho nenhum, né? Mas aí tem umas missões. E aí tem a moedinha aqui, da loja social. Tá bom. Também tem que fazer isso então. Outro! Então, é o... Alfenheim. Tá, aqui então você vai conseguir o seu recurso de patch. Pra upar o patch. Esse também abre no nível 35. Tem também esse Halheim. Tá, ele só abre no nível 45. Esse aqui é recomendado fazer só no hard. Tá, e você vai pegar aqui os diagramas pra fazer seus equipamentos, tá? Vamos fazer este também. E fazer também os MVPs. Os MVPs tá aqui. Tá. Esse aqui é os boss que aparecem, né? Então... Daqui 13 minutos aparece esse. Mesmo se você aparecer ali, você ganha a recompensa por participar, né? Então, esse aqui é importante também fazer as 5 participações. Temos... Temos também o banquete da guild. Tá, o banquete da guild fica mostrando aqui. Essa... Ali. Na verdade, a gente tava mostrando aqui, né? Banquete. É bom participar também. Geralmente é sempre nesse horário aí. Das 8 às 8 e 20. Tá. É... Fica em evento. Dá pra ver no calendário semanal. Aqui também dá pra ver. Hoje é... Banquete, né? Tem banquete. Tem anomalia. E tem liga dos clases. E fazer suas quests, obviamente. As suas quests principais aqui, né? E... Temos também que... Fazer... Ajudar as pessoas. Sabe? Quando pede assim. E aí você não gasta os seus pontinhos. Esses pontinhos aqui. Você vai ganhar, então... Moedinha por ajudar as pessoas. Tá. Aí você vem aqui em pontos. Na sua mochila. E você vai, então... Gastar aqui. Na loja social. Esse é da loja do cão. Loja de coragem. É da loja social mesmo. Tá. E tem várias coisas úteis pra você comprar aqui. Tá bom. E... Também, então... A gente tem que fazer o conteúdo de... Pesquisa, tá? Cada bichinho desse aqui vai te dar mais status. Então... Você tem que ir... E conseguir os pontos de pesquisa em todos. Isso vai te deixar bem forte. Que nem a coleção lá do Guardian Tales. E outro negócio, então... É... Aqui... Aqui mesmo, né? Quando você conseguir, então... Os 100 pontos de atividade do dia... Você vai ganhar aqui 30 minutos de aniquilação de monstros. E aí você... O drop de itens aumenta 6 vezes. Tá? Isso é bom pra você conseguir umas cartas nos bosses ali. Então... É isso aí. As 15 coisas aí pra você fazer todos os dias. Até a próxima. E aí E aí